OVNIs estão atualizando comunidades indígenas em pleno 2020 no Brasil, mais especificamente no estado do Acre. Gente, a coisa tá feia real. Os OVNIs estão atacando pessoas, principalmente a população indígena do Acre. Como assim, Carol? Conta isso pra gente. Oi, gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita, mas eu não ataco índios. E o bagulho está louco no Acre. Sim, inclusive um salve pra quem me assiste no Acre e não está sendo atacado por alienígenas. Um beijo pra vocês. Na verdade, essa história toda se popularizou no Acre, mas não é só lá que isso está acontecendo, não. Vários ataques causados por luzes estranhas no céu estão acontecendo a comunidades indígenas em pleno ano de 2020 e ninguém está falando sobre isso. Vocês sabem muito bem que toda segunda-feira é dedicado aos mistérios alienígenas aqui no canal. Hoje não é segunda-feira, mas esse assunto é urgente, então vamos falar sobre. Essa notícia saiu agora no mês de agosto, e vocês sabem, mês de agosto, mês da vaca louca, por isso que saiu em agosto. Só que ela já deveria ter sido publicada há muito tempo atrás, porque isso está acontecendo há muito tempo. Inclusive, eu arrisco a dizer que isso acontece desde a época da Operação Prato. Carol, eu não sei o que é a Operação Prato. É um programa do governo para que as pessoas não passem fome? Não. A Operação Prato tem um vídeo 100% completo aqui no meu canal do que aconteceu na Ilha de Colares e no litoral do Pará como um todo há aproximadamente uns 50 anos atrás. Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui no card, por favor assistam pra vocês entenderem. Eu arrisco a dizer que isso esteja acontecendo desde aquela época, nada foi feito pra que isso parasse de alguma forma e as pessoas continuam sofrendo. Mas Carol, é verdade essa história? O que tem de verdade nessa história? Vale lembrar que verdades são subjetivas e elas têm a ver com o seu modelo de mundo, ou seja, o que é verdade pra mim talvez não seja verdade pra você. Então não existem verdades absolutas e é preciso tomar muito cuidado com pessoas que querem enfiar verdades guela abaixo em vocês. Tomem cuidado com isso. Tenham sempre senso crítico, principalmente pra analisar as coisas. Analisem todas as informações que vocês obtêm passando pelo crivo do mental, ou seja, colocando a razão antes da emoção. Por quê? Como eu já disse, verdades são subjetivas, então o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você. Esse canal aqui é um canal de discussões, ou seja, é um canal que gera mais perguntas do que respostas. Um canal de provocação, onde eu provoco vocês a irem atrás da verdade de vocês, ou seja, a verdade que lhe faz sentido de acordo com o seu modelo de mundo. E principalmente, é um canal de provocação, onde eu provoco vocês a abrirem os olhos para uma nova realidade. Então, meus queridos, discernimento é tudo. Foi só um recado. A Operação Prato aconteceu no passado, na Ilha de Colares, em todo o litoral do Pará. O que aconteceu lá, eu não vou falar tudo porque já tem vídeo no canal, Mas, basicamente, as pessoas das populações ribeirinhas estavam sendo atacadas por uma espécie de luz estranha que vinha do céu. Essa luz sugava a energia das pessoas, fazia com que elas ficassem doentes, e a população se revoltou no nível que o governo federal foi envolvido. Teve toda uma operação, essa operação foi apagada. O responsável pela operação foi, não pode falar aqui no YouTube, e ninguém mais falou sobre esse assunto. Mais de 50 anos se passaram, e tribos indígenas agora, no momento presente, no ano de 2020, estão pedindo ajuda do governo federal, justamente porque o que aconteceu no passado está acontecendo de novo. Ou seja, será que teremos a Operação Prato 2.0? Acho que não. Porque esses casos foram relatados em 2013, 2014 e 2015. Agora, 2020, e ninguém fez nada ainda. Só que os casos continuam acontecendo. E você não vai ver ninguém falando sobre isso? Você não vai ver a mídia falando sobre isso? Justamente porque não é pra ser dito. O professor Ayrton Silva de Oliveira, que trabalha diretamente com comunidades indígenas, confirmou que isso está acontecendo, sim, em diversas regiões do Acre, com diversas tribos indígenas. Principalmente as do município de Feijó. Os índios que tiveram contato com essas supostas luzes que vinham do céu, alegaram que eram luzes de pontos vermelhos, que desciam do céu e que causavam uma espécie de enfraquecimento quando chegavam perto do corpo da pessoa. E principalmente, quando essas luzes apareciam, eles sentiam um cheiro de borracha queimada. Gente, isso é muito comum. Sabe quando você vai trocar um pneu ou quando você está na estrada e você sente aquele cheiro de pneu queimado, borracha queimada? Pois é, isso é um dos sintomas mais abundantes em casos de abdução. Existe um vídeo aqui no meu canal onde eu conto 72 sintomas de que você já foi abduzido. Um dos sintomas e um dos mais relatados é esse odor, esse aroma de borracha queimada. Assistam esse vídeo no meu canal e talvez vocês vão se identificar com a grande maioria dos sintomas porque muita gente já assistiu e muita gente se identificou. Alguns índios foram feridos por essas tais luzes que vinham do céu, bem como na situação da Operação Prato. Depois desses acontecidos, toda a comunidade indígena está em pânico e não consegue mais dormir em paz. Desde 2013. Sete anos e nada foi feito. As tribos que mais sofreram com esses casos foram as que ficam no entorno do rio Humaitá. Mas as outras tribos do Acre também estão sofrendo. Foi então que essas tribos resolveram pedir ajuda à FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. E houveram inclusive documentos oficiais da FUNAI enviados ao governo federal alegando que tudo isso estava acontecendo. Os documentos são extremamente detalhados, inclusive um dos documentos conta a história de uma índia que sofreu um ato espontâneo após ter contato com essas luzes. Eu já contei aqui no canal e tem um vídeo falando sobre isso, sobre os seres humanos híbridos, ou seja, que alienígenas vêm, levam bebês embora para a hibridização. Esse vídeo fez, assim, muito sucesso porque várias mulheres que perderam bebês até hoje, até assistirem meu vídeo, não encontravam respostas para o que estava acontecendo com elas. Então também vou deixar o vídeo no card, assistam por favor. O mais intrigante de tudo isso é que ninguém se importa com esses casos e várias tribos indígenas estão sofrendo. Se o governo do Brasil já não está nem aí para coisas simples, imagina para coisas que envolvem outras coisas que ninguém compreende, quem dirá o governo? Ninguém, absolutamente ninguém, vai se importar com isso. Teve até uma seguidora minha que perguntou assim para mim, Carol, por que essas coisas acontecem geralmente no interior ou com populações abandonadas, em locais onde existem menos pessoas vivendo? E a resposta para tudo isso é muito simples. As pessoas não dão créditos para pessoas mais humildes, como índios, pessoas que moram no campo, pessoas que trabalham na lavoura. Simplesmente eles acham que a pessoa ou está doida, ou está vendo o saci pererê, ou principalmente no caso dos índios, que está fazendo o consumo de algum tipo de alucinógeno, e por isso está vendo essas coisas no céu. Então, toda essa questão da abdução, do contato com alienígena, desses alienígenas que descem, fazem abdução, colocam implante, nada disso é aleatório. Tudo isso é muito bem programado e muito bem projetado por eles que estão fazendo. Então, eles vão nesses lugares justamente porque eles sabem que ninguém vai se importar, e principalmente que ninguém vai investigar. É por isso que você não vê esse tipo de coisa acontecendo nos grandes centros, por exemplo. E caso vocês não saibam, eu e minha amiga Moriá temos um podcast, o Quinta Dimensão Cast. Um dos nossos podcasts mais ouvidos conta casos de abdução que aconteceram comigo e com ela. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam no podcast, porque a gente conta várias coisas do sobrenatural ao natural, sempre com uma pegada super leve e é super gostoso de ouvir. Você pode ouvir enquanto você faz as suas tarefas diárias, tem gente que escuta para dormir. Então, é super legal e eu recomendo que você se inscreva no canal também, porque a gente já passou da marca dos 10 mil e o podcast está indo super bem. E existe um episódio falando sobre nossos contatos ou nossas abduções alienígenas. Então, recomendo muito que vocês assistam. Então, é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu tenho a obrigação de informar a vocês que isso está acontecendo. Se o meu vídeo vai mudar alguma coisa na vida de alguém, ou se alguma coisa vai ser feita para coibir essa situação que está acontecendo lá no Acre e com outras populações indígenas do Brasil, mas não só do Brasil, como também de vários outros lugares do mundo, se vai mudar alguma coisa, não sei, mas como eu falei para vocês, eu fiz a minha parte e verdades também não são absolutas. É preciso que você olhe, analise, passe pelo seu mental, ou seja, pela sua razão, e você defina o que é certo e o que não é. Mas o meu papel aqui é trazer a informação. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilha com seus amigos. Quanto mais gente souber dessa situação, talvez alguém se mobilize para fazer alguma coisa, porque ninguém merece ser perseguido por alienígenas. Um beijo para vocês e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Goodbye!